E aí, Bessies? Mais um dia aqui em Las Vegas, então simbora montar um look comigo. Hoje eu tava fazendo 10 graus, eu sempre começo com uma segunda pele, assim, pra me esquentar mais. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu só trouxe saia pra viagem, eu não trouxe nenhuma calça. Então eu vou usar essa minha mini saia cinza. Mas, né, obviamente que essa minha meia calça, que ela é toda forrada dentro com pelinho. Ela super esquenta, fiz a amarração da saia, já tava amando muito o look, assim. E eu trouxe essas polenas de pelo também pra usar. Por assim só, eu já tava me achando a própria Monster High. Aí, mais uma peça, né, porque tá frio. Eu amo essa peça de tricô que eu tenho, eu tenho na cor preta e na branca. Ela é super de gola alta, esquenta bastante. Eu fui de branco, tava ajustando ali a saia. E pro sapato, a gente só tem uma opção, que é a minha sapatilha branca de plataforma, que eu sou apaixonada nela. E sim, eu trouxe um chapéu pra combinar com a polaína, ai meu Deus. Segue o Matheus amando o look. Finalizei com a minha bolsa preta, que é a única que cabe a minha câmera. Eu amei esse lado final, e eu juro que eu também acho que vocês vão gostar desse daqui, porque é impossível, tá muito fofo. Enquanto é que vocês acharam, e beijinhos, até a próxima.